Você sabia que a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha pode te ajudar a realizar o sonho da casa própria? Responda nossas pesquisas habitacionais no site www.marinha.mil.br barra cccpm Seu sonho é nossa missão! www.marinha.mil.br Pesquise por Marinha do Brasil Momento Meio Ambiente Você sabia que 90% do lixo encontrado em praias do nosso litoral são constituídos por resíduos plásticos? Na Amazônia Azul, os itens mais encontrados são garrafas de vidro e tampas, embalagens de comida, sacolas plásticas, cigarros, filtros ou bitucas, latinhas de bebida, copos e embalagens de isopor. Canudos de plástico e derivados de corda e de cabo. Descarte o seu lixo adequadamente e proteja o ambiente marinho. Mar Limpo é... Quer saber como ingressar na Marinha do Brasil? Conhecer as histórias e as tradições navais? Os meios navais e de fuzileiros navais? Acesse o site www.marinha.mil.br E fique por dentro das nossas atividades. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. A todo pano, o podcast da Marinha do Brasil. É isso mesmo. Neste episódio, entrevistamos a capitão de fragata cirurgiã-dentista Carla Araújo, que integrou em 2019 o contingente da Missão de Paz na República Centro-Africana, para falar sobre o trabalho do Peace Keepers. Confira já em nosso site www.marinha.mil.br A todo pano, também está disponível nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Não deixe de escutar, inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Quer estar por dentro das atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil? Acompanhe as nossas mídias... Oito e dois... Oito e dois... Oito e dois... Abertura 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 A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil A Câmara do Brasil Neste sábado a Rádio Marinha traz Legião Urbana Embarque com a gente ao som de sucessos Como Pais e Filhos E Tempo Perdido Imperdível MIPB a bordo aqui Na sua Rádio Marinha FM A FHE Polpex traz para os militares Das Forças Armadas e seus pensionistas O Residencial Bosque da Freguesia No Rio de Janeiro São apartamentos de dois quartos De 68 e 82 metros quadrados E duas vagas de garagem Preencha a ficha de inscrição No site polpex.com.br Até 1º de junho Para mais informações Ligue 0800 061 3040 FHE Polpex Casa Própria pra você Realize o sonho da casa própria Solicite financiamentos e empréstimos online Na Caixa de Construções de Casas Para o pessoal da Marinha É mais fácil e rápido Acesse www.marinha.com.br